E essa história que vocês iam fazer uma música pra Hollywood? Chegaram a fazer, não? A gente chegou a fazer, Accelerate, o Acelerou em inglês, né? Ah, uma versão do Acelerou. É, uma versão do Acelerou, nossa mesmo, entendeu? A música é nossa. Ah, vocês fizeram uma adaptação pro filme Acelerou? Pro filme que eles pediram pra gente, um amigo nosso, o Yoja, de... Na Espanha. Não, na Espanha. É na Espanha. Ele mora na Espanha, mas ele é sueco. Chegaram a ver o filme depois, com a trilha? Eu vi, eles mandaram uma cópia pra gente, muito louco o filme. Loucão? Danilo. O que que é? Sabe como é que seria o nome da banda se elas fossem ainda mais bem-humoradas? Ah. Priorizassem o humor? Ah. KKKKKKalipso. Nossa, mas que engraçado, hein, gente? Nossa, agora eu não sei como eu continuo a entrevista, porque eu vou precisar de uma equipe médica, que eu tô infartando de dar risada. Olha. Né, vocês me desculpem até, eu acabei sujando minha cadeira de rir. Eu não tô me sentindo bem, eu vou sair. Por favor. Eu não sei nem porque entrou, tá legal? Tá bom. Tchau. Até, ó. Olha como esse amontoado de banha demora pra se deslocar de um ponto a outro. Agora, vocês chamaram pra fazer mais trilha sonora pra filme? Porque é muito legal ver filme com trilha do Calypso. A gente tem bastante, né, Guilherme? Aqui no Brasil, vários. Como é? Opaí. Opaí. Opaíó. Opaíó. Não, vários. Sabia que eu tenho algumas versões de Hollywood com Calypso pra gente ver como é que fica demais? Olha como fica legal. Matrix com Calypso. Você vê, ele é só um homem. Me beijou agora! Tá, vai que emoção, né, sério? Tá, vai que, porra, é outra coisa. É outra coisa. Me mata agora, né? Eu não me mata agora. Me mata agora, né? Eu não me vejo agora. E, por ti, na vida doidado com Calypso, eu ficaria assim também, ficaria demais. Eu e você, até a festa acabar, tem tudo a ver, deixa rolar, o coração fazer tum-tum-tá-tá-tá. Beijo no frio, beijo no calor, beijo de língua, beijo de amor, beijo roubado, tem mais sabor. Tudo o jeito rola, beijo saquinho, beijo molhado, beijo gostoso, rapazinho. Muito melhor, outra coisa. Outra coisa. Outra coisa. Outra coisa.